Voltamos com a receita do munguzá. Agora que eu vim mostrar para vocês a parte que o munguzá já está cozido, eu percebi que eu perdi a primeira parte do vídeo. Então, eu vou estar mostrando para vocês, certo? O que eu fiz e vou mostrar para vocês os ingredientes. Eu vou usar meio litro de leite, certo? Uma caixinha de leite condensado e coco ralado. O meu, ele já tem açúcar, então não vou usar açúcar, mas se vocês quiserem usar açúcar, fiquem à vontade. Aqui é um pacotinho de munguzá. Eu deixei o munguzá de um dia para o outro dentro da água, certo? Para amolecer o grão. E agora eu fiz, cozinhei ele, coloquei ele na panela com três litros de água e deixei cozinhar. Depois que ele pegou pressão, eu deixei dez minutos. Ele ficou assim. Está bem macio, certo? Bem macio mesmo. E agora eu vou fazer a segunda parte, certo? Com vocês. Vou ligar meu fogo, vou acrescentar o leite. Agora eu vou acrescentar o leite condensado. Acrescentei o creme de leite, o leite, certo? Agora eu vou acrescentar 50 gramas do coco ralado. Vocês veem que ele vai ficar bem cremoso, certo? Eu vou deixar ele encorpar um pouco e eu vou ficar sempre mexendo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Bom, eu deixei três minutinhos. Fiquei mexendo, tá, gente? Para não grudar, tá? E o momento de desligar é agora. A gente tem que deixar ele assim mesmo, com bastante caldo, porque quando ele esfriar, ele vai encorpar mais. Então, ele vai ficar mais cremoso, certo? E se eu deixar ele no ponto cremoso, quando ele esfriar, ele vai ficar duro, tá? O caldo vai sumir, vai ficar só os grãos. E não é isso que a gente quer, certo? Desliguei. Quando ele esfriar, ele vai encorpar mais, como eu falei, certo? Eu vim finalizar para vocês e mostrar como fica a receita, certo? Como ela vai ficando. Ela ainda não esfriou, mas veja que ela está bem cremosa. A gente já consegue visualizar os grãos, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a forma que eu faço o Monsa, certo? Aqui faltou a garrafinha de leite de coco. Mas como eu não tinha, eu não coloquei. Mas vejam que ficou bem bonito. Eu provei, ficou muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Deixem sugestões de receitas, certo? E muito obrigada por ter assistido o vídeo. Até mais.